Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bebê, cadê você, bebê? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou salvar você, bebê. Eu vou salvar você, bebê. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai Aú 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 Olha o outro, você vem aqui em cima Olha o outro, esforrar a cama toda Olha lá Puxou Ai Aú A outra está me mordendo aqui A bagunceira A irmã mais velha deles, a Lara Sossega lá, você está me mordendo Você quer ligar a água, gente? Eu achei que ligar O que que foi, bebê? Olha, mas ele está esperto, subiu aqui em cima Vai lá esquentar um outro Um Godó, gente Que chuteação, gente Godó, o que que você quer, bebê? Olha, como é que é esse daqui? Eu estou pequenininho Será que ele está com fome, gente? Ai, Lara Mordou o pescocinho dele Olha aqui Eu esqueci, chorou? Olha, Lara As brincadeiras dela estão de mordida É, ela é malvada Ela quer morder ele Pega isso, Henrique Aqui, pai Aqui, pai Sai Olha É, ela é mordida Ah, Lara, para morder o filhote, não Se não Se não Se não é isso que eu estou correndo de você Teco Teco Põe lá, tá com sentinho frio Oh A Lara caiu Tem que ligar a luz Tem que ligar a luz, que você está sentindo frio Nossa, meu Deus, e que é porque ele vira lá do outro lado? Olha, Lara Olha, Lara, para morder aí Nossa, Lara, ela está muito feia, viu, Lara? Arruma o tapetinho na cor Olha lá, bagunçou todo o Fred Olha lá O Fred bagunçou a caminha toda Arruma Vai prender a pratinha dele Ele está brincando com a cama Olha só, meu filho Olha lá, o papai entrou dentro da casinha Olha lá, vai sentar vocês, papai Olha lá Olha lá, o papai brincando Fica lá com o papaizinho Nossa, o papai está cheio de filha aí para você Ele está lembrando meu pé Que eu mordi Que eu molhei meu pé Arriqueceu, mano Estou filmando os filhotinhos, querido? Do papai Ele está lembrando meu pé Olha lá, brincando com o Todd É querer mamar Que é nada que você não, Todd O Todd sai Olha lá Olha aí, meu filho Olha como é que você faz com a patinha dele Ele segura o meu dedo Abraça o seu dedo Com medo de soltar ele Olha aí Olha aí, papai Olha aí, papai Não, papai querendo brincar Está dando um cheirinho, né, Todd? Cheirinho mesmo, Todd Olha aqui, pai Olha que fofo Olha aí